Deus te viu O seu coração está machucado O seu mundo está de cabeça pra baixo Está cansado de sofrer Está se sentindo abandonado Seu emocional está em péssimo estado Usei uma palavra pra você Jesus é o remédio pra esse teu sofrer Ele pode juntar os teus cacos e te refazer Jesus te ama e não vai deixar você morrer Você vai dar a volta por cima e todos vão ver Deus te viu Não desista Ele vai te fazer Feliz você vai ver Deus te viu Não desista Ele vai te fazer Feliz você vai ver Jesus é o remédio pra esse teu sofrer Ele pode juntar os teus cacos e te refazer Jesus te ama e não vai deixar você morrer Você vai dar a volta por cima e todos vão ver Deus te viu Deus te viu Não desista Não desista Ele vai te fazer Feliz você vai ver Deus te viu Não desista Ele vai te fazer Feliz você vai ver Deus te viu Não desista Ele vai te fazer Ele vai te fazer Feliz você vai ver Ele vai te fazer Deus te viu Aleluia! Aleluia!